E aí pessoal, beleza? Tamo de volta a mais um vídeo, Playstation! Estamos com mais um jogo com bug né, o Detroit Become Human. Essa foi a dica do nosso amigo D.H., Leo D.H. Crafty. Vamos lá, Detroit bugado também, já baixei e estou jogando hein. Então vamos lá né, vou mostrar pra vocês como que faz para baixar o jogo. Bora lá? Bora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Beleza, já estamos aqui, vamos entrar na Play Store. Já que na Play Store, vamos lá, pesquisa. Detroit. Olha aqui, é o primeiro hein. Bora lá. Vamos jogar para baixo. Duas, três vezes, olha aqui o demo. Já disponível para o PS4, até onde você iria pela liberdade. Ok, demo. Vamos lá, a gente vai jogar para a direita uma, duas vezes. Página do jogo. Escolher uma versão. Ok. Aqui está o valor, 71,50. Aí você vai apertar o X. Vai na opção 83,50. Ok. Seta para baixo. Ok. De novo, comprar. Ok. Como eu já fiz a compra dele. Esse procedimento é só continuar. E vai mostrar o valor, 0,0. Você tendo a Playstation Plus. Vai estar com o valor 0,0. E vai ser efetuada a compra. Beleza? Deixa eu voltar aqui para entrar já no jogo. Eu não sei. 15 de agosto de 2038. Ó. Quase bateu a data. Android. Consegue fazer isso? Cê é doido. É isso aí pessoal. Vamos encerrar por aqui para não ficar muito estendido. Beleza? É claro. Muito obrigado ao Léo que deu a dica aí. Léo é... D.H. Léo D.H. Craft. Beleza Léo. Muito obrigado pela dica aí ó. E aí mano brava. Ó pessoal. Se você gostou do vídeo dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. Lembrando. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você também baixar o jogo. Beleza? Playstation. dash. Tonsão.